Antes da corrida, o aquecimento. Cerca de duas mil pessoas acordaram cedinho no domingo pra participar da primeira corrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A corrida é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Fui convidado pelo presidente Lissauro pra estar aqui, e claro, vou tão prestigiando a corrida da Lego. Legal, saúde, promove a saúde da gente, qualidade de vida da gente, isso é muito importante. E a Record é parceira do evento, olha só, a galera vem inteira de lá, Fred já é corredor, né, tá em todas. E aí, animado pra onde? Na verdade, sim, eu tento, mas tô animado. Vamos ver se a gente consegue fazer oito quilômetros tranquilos junto com essa galera, todo mundo juntinho. E as meninas aqui, me conta, tá animada também, acostumada com a corrida? Não tô acostumada, mas eu tô animada em prol do Hospital do Câncer, muito legal. A primeira corrida da Lego foi especial mesmo, incluiu todo mundo. Pessoas com deficiência foram as primeiras da fila. Superar mais um obstáculo meu, mais uma superação minha, então eu tô muito feliz, seja o que Deus quiser. Vou andar bem hoje, viu? Vou andar beleza. Aí, que eu quero ganhar essa competição aí. E não faltou apoio, e de peso, viu? Tudei acordar cedo, não tem aquele negócio do atleta, acordar cedo, nunca acordei cedo pra correr, mas hoje eu vim porque é um evento social, isso que é bacana. É um iniciativa importante, parabéns à galera da Lego aí, e a Record também, pelo que tá apoiando esse evento aí. E era hora da largada. Brasil, 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 vamos aí, Brasil, vamos sair, Goiás! Os participantes escolheram trechos de quatro ou de oito quilômetros. O pessoal saiu da porta da Assembleia, subiu a 85, chegaram até a Praça Tamandaré, desceram a República do Líbano, até pegar a Rua 3 e voltar pra Alameda dos Buritins. Cruzar a linha de chegada foi mesmo motivo pra festa. Pra mim foi maravilhoso demais da conta. Agora eu quero sair um pouco dessa vida sedentária e tentar, nesses últimos anos da melhor idade, aproveitá-los melhor. A Luzinete chegou em primeiro lugar na prova de oito quilômetros. 52 anos chegando numa prova desse primeiro lugar, gente. Eu só tenho que agradecer a Deus que as pessoas falam que velho não presta pra nada. Só vou falar uma coisa pra vocês, gente. Panela velha que faz comida boa, hein? E idade não é limite mesmo. Dá uma olhada no seu José. Tô acostumado a correr maratona, 42 quilômetros. E correr de uma cidade a outra, pra Anato, Neró, pra Aparecida, de Goiânia. O pessoal subiu ao pódio pra receber os troféus de primeiro, segundo e terceiro lugar em diversas categorias. Teve até sorteio de uma moto entre os participantes. E ainda um show ao vivo pra comemorar. Mais do que a superação de correr oito ou quatro quilômetros, a prova teve um objetivo ainda mais nobre. A renda arrecadada com as inscrições foi doada pro Araújo Jorge. O presidente do hospital recebeu o cheque de 21 mil 474 reais, que vai ajudar e muito a instituição. Então, reforçar o caixa pra bancar essas despesas do dia a dia. A Record TV Goiás apoiou a causa com orgulho. É um evento que levanta essa bandeira da saúde, da vida saudável, do esporte. E também uma causa muito nobre, que é ajudar o hospital do câncer ao Jorge. Então, assim, a Record TV não poderia ir só de fora de um evento como esse. E principalmente estar próximo dos seus telespectadores, das pessoas que assistem a Record e divulgar um evento como esse. Pra gente, nos dá uma gratificação enorme, uma honra muito grande. Para o presidente da Assembleia, o esforço pra realizar a primeira corrida da Lego valeu muito a pena. Que a população precisa participar mais, precisa conhecer mais o trabalho do parlamentar, o trabalho dos servidores. E esses eventos são importantíssimos pra isso. Vocês viram aí o sucesso da corrida, quase 2 mil inscritos, municípios, vários municípios do estado de Goiás, tomou uma proporção muito grande através da mídia da TV Record, através das divulgações que foram feitas pelos organizadores.